E aí E aí E aí E aí Vai 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 Esse gosta de sinuque Quer ver Vai gostar de sinuque assim na cara do caralho Se você vai querer pôr em todos né Pérola Vai gostar de sinuque assim na cara do caralho Se você vai querer pôr em todos né Pérola Você gosta Dado? Você gostou do lindo da mãe? Gostou? Quer fazer? Não Você quer brincar na neve Um boneco Um Você quer brincar na neve O boneco Quer fazer Você Você podia me ouvir Eu só sabia Eu quero só te ver Te ver Nós éramos amigas De coração Mas isso Tá todo mundo no fogo Hoje eu dei um golpe Todo mundo, amor Quem? Falei que acordei às seis e meia Mas eu fui dormir Eu sei Sou fome Vou mostrar o meu look pra você hoje Hoje eu tô outfit, amor O que que é outfit? Eu vou te mostrar o que aqui é Aí rapaziada Pega a visão Primeira bicicletinha faz isso, né amor? É Pega a bicicletinha Né filha? Tá gostando aí? Ainda vai dar um circuito aqui, moleque Ainda vai dar uma volta no lago De bike Bora, tamo na praia Quando você tá aqui ó No lago E seu amigo milionário tá de Porsche ali ó Ê Maicon Olha que vida boa, hein amor Ê fi, vamos pedalar Tá nem escutando Ô Vamos pedalar, fi Bora Tô virado, amor Tô virado, ó Tô virado Gostoso, hein Minho amor Fecha Fecha, chuva Vai ter jeito Vai ter jeito Daqui a pouquinho Live do meu amigo Gustavo Lima Tá bom Já já ela vai tá ao vivo aí, viu Gustavo Lima Manda um salve pra mim lá depois, hein Olha aí rapaziada Abre aí, filho Ó Hum Essa aqui ó É a doce Olha o nome da pizzaria que legal amor Pop D Pop D Pop D Que o bagulho é chique Ou seja A gente vai ter live do Gustavo Lima daqui a pouquinho E a gente pedimos Uma pizza pra gente experimentar lá da Pop D Que eu tô deixando o Instagram pra vocês Aqui embaixo Beleza, eles são de Rolândia Bem pertinho Conversa com o pessoal Vai lá, comenta lá Que mano, daqui a pouquinho eu vou falar se essa pizza É boa Se não é Vem chips, pai Quê? Vem chips Vem chips, galera Essa aqui ó É a salgada É agora Vambora 60 segundos Começando a live do meu querido Gustavo Lima Quem vê eu conheço Você conhece, é ele que não te conhece É, eu conheço, é ele que não me conhece Vai que ele vê que a gente tá aqui, né Enfim, vamos começar a live, vamos pegar uma cervejinha, vamos tomar E vamos curtir o Boteco do Gustavo Lima Nossa Pérola, que linda Todo mundo aqui de boa E a Pérola foi lá em cima e se arrumou, filha Erga a blusinha, erga a blusinha Soltou o cabelo, ficou linda, filha Ficou linda, maravilhosa Tchau, tchau Tchau, tchau